Mas vamos seguindo aqui porque a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou uma nota técnica sobre o retorno das aulas presenciais na cidade. Vou conversar com o Ramon Chaya que está ligado aí nessa notícia e tem mais novas informações sobre isso. Boa, essa nota foi divulgada pelo Comitê de Acompanhamento do Retorno às Atividades Presenciais aqui no município. A gente sabe que o governo de Minas determinou o retorno presencial 100% das aulas, né? Começou a valer no dia 3 de novembro, mas deixou a critério de cada município decidir se volta ou não. Juiz de Fora optou por não voltar, mas também deixou facultativo esse retorno para as redes de ensino. E a Prefeitura divulgou novas recomendações sobre esse retorno para as redes de ensino federal, municipal, estadual e particular também. Nós conversamos com o secretário de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora, o Márcio Guerra. Vamos ver o que ele disse sobre o assunto. A frequência nas salas de aula é opcional, é facultativa, não é obrigatória. E, ao mesmo tempo, o distanciamento está mantido em um metro dentro da sala de aula e nos refeitórios um metro e meio. Portanto, esse é o cenário atual e que determina a nota técnica que foi divulgada. Márcio, a Prefeitura optou por não seguir a recomendação do Estado em retornar com as aulas 100% presenciais para o próximo ano. Há essa expectativa do retorno logo no primeiro semestre? Há essa expectativa, principalmente por conta de nós estarmos tendo um quadro epidemiológico cada vez mais sob controle. Claro que vai depender do cenário de fevereiro. Infelizmente, a gente está diante de uma pandemia onde os números cada vez oscilam mais. Nós estamos vendo vários países na Europa agora novamente decretando lockdown, um crescimento do número de casos e de mortes. Então, isso faz com que a gente fique em alerta. Mas o desejo da Prefeitura é que a gente retorne com toda a intensidade com as aulas presenciais no próximo semestre, que começa em fevereiro. Márcio, para as escolas agora nessa reta final, que optaram por voltar com os alunos para a sala de aula, seguindo essa recomendação, vai ter fiscalização? Com certeza, fiscalização da vigilância sanitária, para que seja cumprido o que a Prefeitura determinou, porque ela tem autonomia, como o próprio Governo do Estado já anunciou, as prefeituras têm autonomia para decidir sempre dentro do parâmetro que elas, as prefeituras, entenderem. Isso é importante a gente aproveitar também, o desejo de todo mundo é que as aulas voltem presencialmente. E para isso, eu faço um apelo para que as pessoas que ainda não tomaram a segunda dose, até a primeira dose ou a dose de reforço, que façam o mais breve possível para ajudar todo mundo. Todo mundo vacinado não tem epidemia. O Boi, a gente reforça então esse apelo da Prefeitura, para quem ainda não se vacinou, não tomou nem a primeira dose, que vá o quanto antes ao posto de saúde para se vacinar, viu? Com certeza, a vacinação garante que não só a retomada presencial das atividades escolares, de forma definitiva, como qualquer outra atividade, possa voltar de forma mais tranquila e segura.